A Anvisa aprovou o uso emergencial em caráter experimental da combinação de dois medicamentos contra a Covid-19. O composto é injetável e só pode ser usado em hospitais, ou seja, não será vendido em farmácias. O tratamento é indicado para pacientes já diagnosticados com Covid-19 que apresentem casos leves ou moderados e que tenham alto risco de progressão para a forma grave da doença. O novo Coquitel reúne os medicamentos Cazirivimab e Indevimab. Esses anticorpos estão numa infusão, ou seja, eles vão ser injetados, eles não são comprimidos. Então o uso é restrito ao hospital porque a maneira de administrar esses dois anticorpos requer um todo um sistema de infusão para que o paciente possa receber. Comercializado pela farmacêutica Roche, o Coquitel usa dois anticorpos monoclonais que trabalham para evitar que o novo coronavírus se espalhe pelo organismo. Segundo a Anvisa, os estudos mostram que o uso do composto reduziu em 70,4% o tempo de internações e de mortes de pacientes ambulatoriais sintomáticos. Medicamentos que poderão sim contribuir para a redução das taxas de ocupação de leitos de pacientes graves. Desde o início da pandemia, este é o segundo pedido de uso emergencial em caráter experimental de medicamento junto à Anvisa. Espero que essa autorização possa ajudar a aliviar a carga em nosso sistema de saúde. A agência deve usar de todas as vias possíveis para fazer com que novos tratamentos estejam disponíveis para os pacientes o mais rápido possível.